Meio e vamos ver. Ela envia o rei e queria tomar o sábado. Agora, o jogo mais difícil é que vai fazer para a construção. Só que vem todo sábado para a escola. Quem vem todo sábado? Pode. Mas devem te ver. Essa é uma maneira de fazer. Só que vem todo sábado. Não precisa continuar. Não precisa tomar o sábado. Quem? Quem? Ele não é na peste. Quem? 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 Quem comia bicho estranho, você comia mel. Quem vai dizer? Adém, amém! Esporta a rotina. Adém! Isso vai ser que fica então. Quem? Tem que fazer mais profissional. O cara mais unido comia bicho estranho e comia mel e os um, os dois. João! 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 Agora não vai ser. Acende o dia. Ninguém vai saber. 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 Cuidado! Não vai saber. Parece que é só um testudo. Ele... Depois a gente falou dele. Ele... Ele... E a gente tem um pouquinho. E vai ficar o tempo. Um ano. Não vai ficar o tempo. Esse é só o tempo pequeno. Não estava assim. Não estava assim. Sabe por isso. E a gente não vai ficar o tempo. E ele vai ficar o tempo pequeno. Aqui, como meu irmão. Agora... Quem... Quer dizer... Quem... É muito. Tá. Quem? Quem? O que é isso? 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 O que é isso?